Senhoras e senhores deputados, façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do pará primeiro do artigo 102 de decreto interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que os projetos de lei 1.328 e 1.641 de 2015, 3.922, 3.923 de 2016, 3.997 e 4.147 de 2017, 444, 489, 500 e 899 de 2019, e os requerimentos 4.343 e 4.346 de 2019, serão retirados da pauta por já terem sido apreciados em reunião anterior. Não, vou encerrar. Vou me encerrar. Não. Os outros já estão nas 17. Então, tem alguém que tem que retirar os outros para a gente dar pauta. Quais outros? Os quatro que eu marquei para o senhor... Os quatro já podem ser votados? Então, vamos... Não, não, eu retiro... Não, não. Não, não. Aí, agora, ou o senhor retira o faute pressuposto em 0... Pauta de pressupostos regimentais. A presidência retira de pauta os projetos de lei 4.604 de 2017, no segundo turno, 5.110 de 2018, segundo turno, 1.090 de 2019, segundo turno, 1.344 de 2019, no segundo turno. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje, 17 horas, com pauta já publicada. E amanhã, quarta-feira, às 11 horas, com os projetos de lei 4.604 de 2017, segundo turno, 5.110 de 2018, segundo turno, 1.090 de 2019, segundo turno, 1.344 de 2019, segundo turno, e do PLC... PLC 24 2015, 2015, de autoria do eminente deputado, sargento Rodrigues. Daqui a pouco chamar ele de eminência. Papo. Determina a lavatura dos aratas e encerra os trabalhos. Ficou os quatro para hoje, tarde. A gente está aqui, tarde. Ficou os quatro para hoje, tarde.